Cadê o bebê? Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que fosse outra pessoa! Não! Vai! Faz direito, caralho! Vai, três! Vamos! Vai! Uma! Ok! Porra, se concentra! Cinco, uma, sobe! Três, duas, uma! Vai! Vai! Vamos! Vai! Vai! Vamos! Vai! Vai! Três, duas, uma, vai! Trinca, vai! Tá leve! Cinco, vai! Vamos! Vamos lá! Vamos embora! Agora cinco, vai! Levanta! Um! Vai! Duas, uma, vai! Muito bom, Renato! Cinco, vai! Três, duas, uma!